Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um vídeos ao canal Notícias do Flamengo. Aqui você encontrará todas as informações sobre o mais querido do Brasil. Mantenha-se atualizado com as últimas notícias sobre contratações, resultados de jogos, entrevistas exclusivas e tudo o que acontece nos bastidores, despedida de Sampaoli do Flamengo. Isso aconteceu na madrugada, treinador choca todo mundo ao vivo e nação enlouquece nas redes sociais, vindo de dois jogos sem vitória no campeonato. Brasileiro, eliminado da Libertadores da América e com uma crise interna que resultou em agressão nos bastidores, mas, ainda assim, o Flamengo conseguiu conquistar a vaga na final da Copa do Brasil diante do Grêmio na última quarta-feira, 16, no Maracanã, por 1 a 0, no placar agregado em 3 a 0. A equipe rubro-negra, que é a atual campeã, decidirá o título contra o São Paulo. O mais querido demonstrou um futebol consistente, que apresentou evolução se comparado aos outros jogos sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Durante o coletivo após o confronto, o comandante tratou sobre a pressão que vem ocorrendo nos bastidores nas últimas semanas e colocando em questão, inclusive, a sua permanência no Flamengo para a final da competição, que ocorrerá daqui a um mês. Temos que jogar como hoje para competir contra um time que está em um momento de crescimento. Tem que ver o que acontece daqui a um mês. Aqui, no Flamengo, um mês é como se fosse um ano. Almejor, nota da redação, expressão que pode ser traduzida livremente para se bobear, nem estarei aqui. Futebol é isso, é sangue. Hoje sabemos que São Paulo tem um nível altíssimo. Há cinco rodadas não tinha. Tem que ver como eles chegam, como chegaremos nós. Esperamos que hoje seja um ponto de partida para que nós possamos competir contra um time que tem jogadores muito bons e um grande treinador, desabafou. Buscando a conquista do pentacampeonato, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo em duas oportunidades que vão ocorrer nos domingos de 17 e 24 de setembro. Vale destacar, inclusive, que o sorteio de mando de campo ainda será realizado pela CBF. Agora a equipe se prepara para o confronto diante do Coritiba marcado para o próximo domingo, 20 às 16 horas, no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro. Você quer a permanência de São Paulo no Flamengo? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida. E até a próxima! E aí Obrigado.